Olá, tudo bem com vocês? Estamos novamente com o R36S aqui, um console que ficou muito popular nos últimos meses. Os vídeos sobre estes consoles vem ajudando muito o crescimento do canal e é claro, se está ajudando o canal é porque tem gente procurando. Vou deixar aqui no card uma playlist com todos os vídeos que criei sobre o R36S. Hoje vou esclarecer melhor como funciona a emulação de Nintendo 64 no R36S. Todas as dicas desse vídeo também funcionam para o R35S. Antes de começar, diga aí, qual o seu jogo favorito do Nintendo 64? Conta pra mim nos comentários. No geral, a emulação de Nintendo 64 é muito boa, utilizando o emulador Bryce Standalone, mas alguns jogos como Mario Tennis sequer abrem esse emulador. Em outros casos você quer documentar seu progresso utilizando o Retro Equipment, mas o emulador Standalone não suporta esse recurso, entre outros recursos que com o Retroart é disponível e prático de usar, como avanço rápido, auto-save e auto-load state. Tem um vídeo no canal onde mostro dicas para você se familiarizar com o ArcOS, entre elas como trocar o emulador padrão. Está aqui no card. Vamos recapitular. No vídeo, expliquei como você pode mudar o emulador padrão por plataforma e também mudar o emulador por jogo. Estou utilizando o ArcOS na versão 27.1 de 2024. Se você ainda não instalou ou atualizou o sistema, veja esse outro vídeo no card. Lá tem todo o passo-a-passo para você fazer isso, com ou sem internet no seu aparelho. Primeiro vou configurar o Retroart com o Core Parallel 64, como padrão para a plataforma de Nintendo 64. Apertando Start em qualquer parte do menu principal. Vá em configurações do emulador, vamos selecionar aqui o Nintendo 64. Vamos selecionar Retroart 32 e em seguida no outro campo, vamos selecionar o Core Parallel 64. Vamos retornar e ir no menu de Nintendo 64. Vamos abrir um jogo de Nintendo 64, qualquer um deles. Vemos que a performance não é aquelas comparadas ao Muppen 64. Veja o comparativo. Só que algumas opções que melhoram a performance aqui no Retroart. Vamos ver já. Quando o jogo abrir, abre o menu do Retroart. O padrão do ArcOS apertando Select mais X. Se o seu Retroart não estiver em português, tem um vídeo aqui no canal explicando como alterar a linguagem do sistema. Vamos em opções do núcleo, confirmando com A. Vamos modificar a qualidade em GFX Accuracy, Restart, para médio. GFX Plugin para Rise. Ajuste também a resolução. Como não notei ganhos expressivos de performance entre 1x e 2x, pode deixar 640x480. Retorne uma tela apertando B. Desça até personalizações. Selecione salvar personalizações do núcleo. Vamos fechar o Retroart, retornando duas vezes com o botão B. Agora vai em sair do Retroart. Vamos abrir novamente o nosso jogo. Notamos agora que a performance fica muito próxima do Muppen 64 Standalone Rise. Em alguns jogos a performance, bugs gráficos ou simplesmente os jogos não vão abrir e isso impede de você usar o Retroart. Nesses jogos vamos ajustar o emulador por jogo. Na lista de jogos, em cima do jogo aperte Select. Vai em editar metadados para esse jogo. Depois vai em emulador. Você seleciona Standalone Rise. Desça até o rodapé, onde tem essas quatro opções. Selecione com A em salvar. Agora você já tem todas as informações sobre as opções de emulação de Nintendo 64 aqui no R36S com ArcOS. Tudo que falei durante esse vídeo é bem parecido em outros sistemas como Amberelec e Unofficial OS. Então dá para tirar proveito por lá também. Este não é bem um guia de performance, mas de utilização de recursos variados. De quebra, já te deixa mais habilidoso com as configurações deste aparelho. Se você tiver qualquer dúvida aqui na emulação da Nintendo 64, diga nos comentários. Eu sou o Maicon, você está na Arcade Fan. Nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí